Eu vou conversar com a May. Tudo bom, May? Tá por aí? Aqui. Opa, opa, tudo bom? Não, não, já, já. Tô aqui, tô aqui. E aí, tudo bem? Demora pra perceber que eu tô falando com você aqui e não na live, né? É verdade. É meio confuso. E aí, seu Cid, tudo bem? Seu Cid e o cacete. O meu nome é Cid só, não é seu Cid. Falando nisso, Cid, meu nome é Mayla. Falando de nome estranho. Mayla? Mayla. Bonito, bonito. O que que é? Mistura de quê com o quê? Não faço a mínima ideia. Que bom que tem uma linda história por trás do seu nome. Tem uma linda história. Meu pai fugiu e minha mãe ficou com o BO. Ah, puta que paria. Família tradicional brasileira, né? Sim, sim. Meu pai é carioca, inclusive. Ah, faz, é, já era de se esperar, né? Ô, Mayla. Ô, Noia. Vamos, o Noia tá aqui, tá... Ele tá meio doidão que a Maju foi tomar banho. Aí ele tá sozinho. Aí ele quer dar uma zoada, né? Mayla, você é uma pessoa que usa o Tinder com uma certa frequência? Já usei mais, Cid. Já usei mais. Já foi o tempo. Já foi o tempo. Desculpa. É, não sei se é indelicado perguntar, mas quantos anos você tem? Tenho 35. 35. É, 35, se tiver usando o Tinder, é desespero, né? É tio zona do Tinder, né? É, acho que fica meio um desespero ali. Apesar que você consegue especificar as idades, né? Então, acho que não fica tão chato assim, porque você escolhe as idades ali, né? Ó, Mayla, essa história é de quando você tinha quantos anos? Olha, eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos. Era meio que um pré-Tinder ainda. Badu. Ah, tá. Entendi. Você já tava nessa vibe. Qual que vai ser o... Me dá um título aí da sua história pra eu conseguir botar uma imagem aqui pra exemplificar pra galera. Vampiro, Cid. Vampiro. Vampiro é uma boa, hein? Mayla, pode começar a sua história, tá? Eu tive a minha época gótica, né, Cid? Gótica suave ou gótica gótica? Eu acho que era gótica suave. Não chegava a ser gótica, gótica, não. Porque eu nunca usei entorpecentes nem nada do tipo. Então, eu saía com esses amigos góticos que eu tinha, mas eles eram muito góticos pra mim. Eu... Tem um cara lá no chat, o Wanderson, ele falou que eu ia no cemitério beber vinho. Não, eu ia no cemitério estudar. Ah, olha só. Eu achava um residencioso. Certo. No cemitério estudar, legal. Ia ler poema. Aí um dia eu saí correndo, porque eu vi uma barata imensa. No cemitério? No cemitério. E nunca mais voltei. Foi uma boa ideia. Nossa, era uma barata muito grande. Era horrível. Peraí, o que essa história tem a ver com o Tinder, mãe? Então, vamos lá. A história do Tinder. Foca no Tinder. Esquece o cemitério. Esquecendo o cemitério. Esquecendo a barata também. Aí, Cid, tinha um moço que falou que ficou muito interessado em mim. E aí, papo vai, papo vem. Badu, né? Ainda não dava pra ver muitas fotos. A gente sempre tenta usar as melhores. E aí, ele me pareceu um rapaz, assim, bastante interessante, né? Muito... Veio de São Paulo até Araraquara pra me ver. O que eu achei, né? Garboso da parte dele. Empenhado. Mas, assim, antes de você encontrar com ele pessoalmente, ele parecia ser uma pessoa legal no Tinder. Não, ele era normal. O que estranhei. Porque eu não sei. Mas ele era uma pessoa aparentemente normal. É, quando você encontra uma pessoa normal no Tinder, você tem que desconfiar, né? Acho que faz parte. É totalmente desconfiável. E era bonito? Sim. Ele era desprovido das belezas padrões impostas hoje em dia. Tá, é o famoso beleza exótica. Exatamente. Beleza. E aí? Era meio feinho. Meio feinho, mas naquele momento era o que tava tendo. É, eu acho que eu tava ovulando. Tá bom. E aí, como é que foi esse encontro? Aí eu falei pra minha mãe, né? Falei, mamãe, eu vou sair com um moço do Tim, do Badu. Puta que pariu. Talvez eu volte mais tarde, você pode me deslocar? Talvez eu não volte. Talvez eu não volte, ó. Telefone das meninas que podem me encontrar. Nossa senhora. Ela falou, filha, vai, mas assim, né? Vai com cuidado, porque enfim, essas coisas. Telefone, todos os dados ali, emergência, tudo e tal. O hospital que ela ia trabalhar aquela noite. E fui eu pro encontro. Cid, na hora que eu vejo esse cara, assim, eu já vi muito pessoal gótico. Morei em São Paulo. A gente vê de tudo. Mas Jesus... Ele era muito gótico? Ele era muito estranho. Ele usava uma lente de cada cor, tipo milho onca. Tipo milho onca? Tipo milho onca. Tinha um cabelão bem comprido e aquela unha, só uma unha grande. Ah, aquela unha pra botar o... Era o dedinho? Dedinho, exatamente. Ah, é pra cutucar o nariz. Cutucar o nariz ou tocar violão, sei lá. É, não, é cutucar o nariz. É, porque tem muito velho que claramente não toca violão, que tá no bar e ele usa pra cutucar o nariz. Dizem também... Ah, e o Toynho... O Toynho não, o outro... O outro menino lá, esqueci o nome dele, pode confirmar? Que tem gente que usa essa unha pra outra coisa, viu? É, então... Já ouvi falar. Vampiro o tema. Vampiro, tudo. Aí a gente foi... Falei, olha... Quer ir pra um barzinho? Quer dar uma volta? Ele, não, eu não uso nada eletrônico, a gente vai andando. Uá... Tá bom. Araraquara é relativamente uma cidade tranquila. Eu acho que eu não entendi. Eu não uso nada o quê? Eletrônico. Tipo, ele não anda de carro, não usa celular. Se bem que celular naquela época, né, Cid? Calma aí, ele é M.C.? Que porra, é um M.C. gótico? Eu acho que era tipo isso. Mas cara, desde quando o gótico não usa... Não usa... Celular, mano? Não usa... Não usa carro? O que o gótico tem que usar? Tem que... Que se transformar em você que sai voando? Que porra é essa, cara? Como é que ele chegou até a tua cidade se ele não usa carro? Então ele veio de ônibus, vai entender. Ah, ônibus pode. Ah, não. Porque na Transilvânia usam bastante. Entendi. E aí? Aí eu falei, não, tudo bem, vamos andando, né? Araraquara é relativamente tranquila, a gente pode ir pra uma cidade. A gente pode ir pra um barzinho, né, conversar, tudo tal. Infelizmente, nesse barzinho tinha uma amiga minha que é muito da zoeira. E eu encontrei essa amiga lá. Quando ela me viu com ele, ela já começou a dar muita risada de ter que se esconder debaixo da mesa pra ir. E eu olhando pra ela e olhando pro namorado dela. Cara, pera aí, eu vou tirar a foto do Milho Wonka. Só pra ter um parâmetro aqui. Porque ele era estilo Milho Wonka, porque você falou que ele era cabeludo, gótico e usava lente. Exatamente. Certo? Mas ele era mais bonito que o Milho Wonka? Difícil, né? Não, não, não. É mais feio que o Milho Wonka. É, vira bem feio. Então botar Milho Wonka sósia. Ele era bem estranho. Passava pó no rosto, assim, também. Passava pó no rosto. Aí a gente chegou, a gente começou a conversar, tal. Aí ele falou pra mim, ele falou, olha, eu preciso te contar um segredo. Ai, meu Deus. Aí eu falei, ai, né, segredo. Ele falou assim, olha, na verdade, eu sou a reencarnação de Aquiles. Não, não é. Aí eu, ah, Aquiles, o herói grego, ele, isso, e sou um vampiro. Não, 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 não. Aí eu falei, olha, é, legal, então tá bom. Vamos encerrando a noite. A minha amiga já tava passando mal de tanto rir. Todo mundo tirando com a minha cara. Aí, quando eu fui pra casa, né, assim, fui tentar deixar esse menino onde ele tava, lá num hotel. Ele tentou morder meu pescoço, Cid. O quê? O quê, cara? Como assim? Do nada? Ele fez esse... No meu pescoço. Como que ele fez? Ai, meu Deus do céu. Tá brincando? Não. Aí eu acho que ele inventou Bleach, Naruto, porque ele tentou fazer umas coisas com a mão, assim, que ele falou, não, agora eu vou te enfeitiçar, não sei o quê. Ah, e fez um pirim-plim-plim? Isso. Não acredito. Essa história é muito absurda, mano. Você encontrou um gótico que veio do Padu pra te encontrar na tua cidade e, no final do encontro, ele tenta morder seu pescoço sem aviso prévio. E você deixou? Sem aviso prévio. Eu fiquei meio assustada, porque fazia uma cosquinha, assim, ele não tinha um dente pontiagudo, vamos dizer assim. O dente dele parecia um... Eu não sei. Parecia quando a minha avó tira... Ele parecia que ele tinha boca de sacola, assim. Ele dá uma mordida como se fosse o Dust do Stranger Things, tentando comer um pedaço de bife. Exatamente. Parecia a minha avó quando tira a dentadura e deixa na aguinha ali. Certo, certo. Entendi. Porra, que situação, hein? Horrível. Tá. E ele jogou um feitiço em você, pra que que era o feitiço? Então, ele falou que ele ia me amarrar a ele. Ele falou, agora você está amarrada a mim e tal. Sim, é mesmo. E amarrou? É, eu acho que não. Peraí, agora a pergunta que não quer calar. Você fez o barulhinho ali, que inclusive achei incrível. Talvez eu use até como um barulho de sub aqui de três anos. E quando ele tentou te morder, você meio que deixou, né? Porque você sentiu ali que a moedida dele era fraquinha. Tipo assim, ah, vamos ver. Eu fiquei sabendo aquela situação em que você está com medo que a pessoa possa fazer alguma coisa com você. Ele falou assim, eu moido. Mas ao mesmo tempo você está curioso. Eu moido. Não, ele já veio direto assim. Já veio... Ai, o que que esse maluco está fazendo? Estou adorando os sons que você está fazendo. Foi muito horrível, sim. Parece que o cara não lava rápido. Estou achando incrível. Ele chegou e... Você chegou a ficar com ele? Não. É assim, ele falou... Não, não tinha jeito. Ele falou que as partes íntimas dele eram todas consagradas aos deuses gregos e tal. Não sei o que. E eu nem... Não, 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 não. Não, não. Peraí. Como é que você chegou nessa conversa, cara? Minha amiga pediu para eu perguntar. Perguntar o quê? Como é que é seu pinto? Exatamente. Ela falou... Mãe, ela pergunta como é o pinto dele. Por favor. Por quê? Isso é normal no encontro? Entre amiga, sim. É por isso que a gente vai no banheiro junto, Cid. Ai, caralho. É para isso, então. E você perguntou. Não, eu falei... E aí, né? A gente vai tentar me morder. O que mais que vai rolar aí? Essa boca só serve para morder ou faz mais alguma coisa? Exatamente. Entendi, entendi, entendi. Agora, você acha que ele era meio dodóizinho? Qual é que é? Ah, eu acho que eu fui mais dodói de ter levado até essa situação, né, Cid? Foi o que o pessoal falou. Quando chegamos a um certo ponto, a gente só deixa levar. Tá vendo só? Aparentemente, esse negócio do Tinder é verdade. Chega num certo ponto do encontro, aí larga para Deus e Deus que decide o que vai acontecer, né? Ou o diabo, né? No caso, homens e mulheres, né? Todo mundo aí passa pela mesma coisa. Tá, entendi. Mas aconteceu mais alguma coisa nesse encontro aí que você gostaria de revelar? Eu liguei para minha mãe fingindo que a gente tem um código quando o date está ruim. Ah, mentira! Como é que é? Me ensina isso aí. A gente ligava uma para a outra e eu falava, mamãe, tá tudo bem? Você ainda está passando mal? Quando eu falava isso, ela já sabia que estava sendo ruim. E ela chegou a desmaiar fingindo que estava passando mal realmente uma vez na frente de um cara que eu não queria ficar mais. Caralho, tua mãe é firmeza, então? Minha mãe é. Pô, olha aí. A mãe desmaia para a filha sair do encontro ruim. Olha que mãe legal. Sair do encontro ruim. Sua mãe faria isso por você? Pensa nisso aí, Chet. E assim, ele foi embora no dia seguinte ou ele quis te encontrar no dia seguinte? Ele mandou uma mensagem para a minha amiga e a minha amiga falou que eu estava no hospital com a minha mãe. Então, não tinha possibilidade de a gente se encontrar mais. Então, você deu um gelo total ali para escapar, né? Não, porque minha mãe ficou doente. Posso falar a verdade? Você fez bem. Eu sei que, ai, ela não falou, não respondeu mais ele. Ai, como ela é malvada. Mano, o maluco tentou morder o pescoço dela, cara. Mas interessante a tua história, mãe. Interessante a tua história. Gostei, gostei. Obrigada, Cid. Interessante. Você é uma boa contadora de histórias. Obrigada. Participe mais vezes aqui da live, tá? Muito obrigado. Sim, senhor. Obrigada, Cid. Obrigada, Chet. Valeu. Obrigado, obrigado. Estou gostando desse quadro. Estou gostando desse quadro. Estou gostando. Estou gostando desse quadro. 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 Obrigado.